Eu sou o Bruno Santana e você está na Esfera Toy. Hoje eu trago vocês para um passeio aqui na Abrim 2019. Vocês agora vêm comigo e vamos ver as novidades nos estandes aqui da feira. Esse ano um dos destaques aqui no estande da Hasbro são as figuras da Capitã Marvel e olha só o Guzzi. Você aperta o botão aqui e olha o que sai da boca dele. E esse foco aí na Capitã Marvel inclui uma linha de Legends que vem até com o Nick Fury e o Guzzi e também uma linha de bonecas que parecem bastante as princesas da Disney. E esse capacete aí do Darth Vader que eu tive a chance de provar, ele consegue emular a sua voz e transforma ela igualzinha na do personagem. Além disso a Hasbro trazendo também alguns lançamentos de Power Rangers para esse ano. E por fim o Sr. Cabeça de Batata que inclusive eu já mostrei algumas figuras dessa linha aqui no canal vestidas de Star Wars. E a nossa segunda parada aqui na Abrim 2019 é no estande da DTC Brinquedos com muitas novidades de Pokémon. A DTC está trazendo aqui vários lançamentos de Pokémon, alguns inclusive que eu já mostrei no canal como estilapras aqui. E clicando aí no card vocês relembram o review que eu já fiz aqui no canal com os iniciais de Alola, o Uber Fett e também o Pikachu. E a linha de Metal Fix da DTC só cresce. E a linha de Metal Fix da DTC só cresce. Tem lançamento da Disney aqui também no estande da DTC. É uma gracinha essas miniaturas aí que logo, logo estarão nas lojas, incluindo o tema de Bela e a Fera, Lilo e Stitch, Universidade Monstro e a Turma do Mickey. E olha só quem eu encontrei aqui na Abrin, o Ale, o Ale que desenhou todos aqueles bonecos de Hora de Aventura do Burger King que eu mostrei pra vocês aqui no canal. Turma! E também muitas novidades aí de Taibini Bulls, que inclusive é um dos vídeos mais vistos aqui do canal. E olha só essa pelúcia aí que troca de cor conforme você passa a mão. E agora uma parada no estande da Jogos Galápagos que está trazendo aí uma linha de quebra-cabeças, miniaturas 3D de Harry Potter, lançamento na Abrin 2019. Tem inclusive o Expresso de Hogwarts. E além disso ainda tem essa linha de miniaturas das naves de Star Wars. Outro destaque na Abrin 2019 é o estande da Mimo Brinquedos que trouxe aí essas figuras gigantes de guerra infinita, inclusive esse Thanos que eu já quero na minha coleção. E olha só que sensacional esse diorama que eles construíram pra expor os dinossauros de Jurassic World. E olha só que sensacional esse diorama que eu já quero na minha coleção. Também aproveitei pra ver de perto aí as novidades de Sylvanian Families, que traz essas fofurinhas aí com coelhinhos, porco espinhos, tem gatinhos, enfim. Todos os bichinhos fofinhos. E inclusive teremos um review aqui logo logo no canal com móveis de Sylvanian Families que estão entre os lançamentos nacionais deste ano na Abrin 2019. Tchau. 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 E a California Toys trazendo novidades aí em blocos de montar e também autorama. Eu tive a chance aí de dar uma volta nesse circuito. Inclusive aí no vídeo agora o Wesley do Anexo Geek está acelerando. E o que vocês estão vendo ali é real. Um autorama do Mario Kart e outro do Relâmpago McQueen, mas não estavam montados. Então, infelizmente, não vou poder mostrar pra vocês. E por último, chegando aí no stand da Sunny Brinquedos, que neste ano trouxe novidades de Fortnite. Também tem uma nova linha com o novo desenho das tartarugas ninja na Nick. Outro destaque aí é o lançamento desta linha de Harry Potter, que inclusive tem esta varinha que interage com os cenários que vocês estão vendo nas outras caixinhas. Então, esta aqui é a varinha do Harry Potter e também temos a varinha do Dumbledore. Essas sequências aqui que se formam de luzes, cada sequência destas equivale a um feitiço. Então, vai ser aqui isso. Vamos começar o desafio. O primeiro desafio foi esta luzinha aqui que equivale a este feitiço, que é o Arresto Momento. Não foi, quis errado. Arresto Momento. Agora... E aí, vai selecionando outros desafios. A Sunny também trazendo aí novidades de Playmobil com a linha de como treinar o seu dragão. E eu aproveitei aí para atualizar a minha lista de desejos e incluir esse banguela aí que eu preciso muito na minha coleção. E encerrando aí com figuras da Takara Tomic e a Sunny importa para o Brasil, incluindo Ash Greninja, Sogaleo, Lunala, Pikachu, Alolan Raichu, que vocês já viram em reviews aqui no canal. E olha só quem esteve aqui junto comigo na cobertura da Abrin 2019. O Arresto, é o Nexo Geek. E vai ter vídeo lá na Nexo Geek também falando sobre a Abrin 2019. E é isso aí. E esse foi o nosso passeio aqui pela Abrin. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você gosta da Esfera Toy, compartilhe os vídeos com seus amigos e ajude a nos levar para mais eventos como esses aqui que vocês viram hoje. Valeu pessoal e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri